Estamos aqui diretamente na Mega, apresentando João Barulhos. Fala aí. Me derrubou até não. Como é que vai ser a festa no Coruja hoje? Hoje eu tô que nem melancia quente, eu vou fazer mal pra alguém. Qual alguém? Nem que seja com segurança, mas vou fazer. É? Então tá. Depois que tu vai ver esse vídeo, tu vai me agradecer. Vai pra cá. Deixa eu dar um recado pro nosso prefeito, que é as a chines. Prefeito. Trazer uma indústria de tanque bélico da Santa Maria. Bota uma indústria de tanque, de plástico e ganha dinheiro. Barulho em você.